Aqui fala é o Tails e hoje vou te ensinar a como a fazer a animação no Canemaster. Tipo o Blackson em Corizo fez um vídeo de Tentino Hill, então vamos ver. Então ó, primeiro passo, faz um download da Grand Hill Zone. Isso é uma maneira mais fácil, né? Agora vocês podem, né? Estão vendo, né? Talvez os meus passos. Agora, antes de diminuir, nós vamos multiplicar em cada caramada. Alguns minutos depois... Indo aqui, aumentar a imagem e pronto. O seu spread tá pronto. Gostou? Então é isso, gente. Tchau!